A neva seca voltou, viu Bizarra? E aí a gente vê que uma imensa, mas assim, uma gigantesca área de mata de cerrado, né? O cerrado é a vegetação predominante aqui em Bauru, muitas árvores, cipós, etc, acabaram resistindo, mas a vegetação rasteira não. E aí a gente tem essa situação aqui, ó. O fogo, ele se aproximou, Bizarra, mas bem pertinho. Vamos mostrar aqui, Douglas. Vira pra sua esquerda. Dá uma olhada, ó. O fogo só parou quando chegou muito perto do muro. E aí a gente tem aqui desse outro lado, vamos chegar lá, Douglas. Vem aqui comigo, ó. Vou mostrar a situação que foi pior aqui, que chegou muito perto e provocou danos na casa de um morador. Só pra efeito de referência, essa aqui é a Alameda Miua. A Alameda principal, né? Que é a Alameda das Andorinhas. Ela tá bem próxima daqui. E aqui a gente tem, então, já uma outra área. Dá uma olhada ali, ó. Olha aquilo. O fogo se aproximou, mas assim, colou no muro. O muro tá chamuscado. Dá uma olhada na caixa d'água. A caixa d'água, que é um reservatório aqui do morador, ela acabou derretendo em decorrência das chamas. Tudo virou cinzas. A gente vai entrar aqui pra mostrar. Ali, ó. Alguns focos ainda de incêndio, bem pequenos, evidentemente, né? Alguns tocos, enfim. Ainda em chamas, mas nada muito significativo. E aí as pessoas que vivem, aí, ó. Ó o galho aqui, ó. Tá vendo, ó? A árvore, mais da metade dela, totalmente destruída por causa das chamas. E aí a gente teve, então, essa situação. A caixa d'água, a imagem da caixa d'água é bastante significativa. Ela tá, pra quem tá nos acompanhando pelo rádio, ela tá aproximadamente cinco, seis metros de altura. É uma caixa d'água muito grande. Provavelmente de dois mil litros. E ela ficou derretida. Em razão ou em decorrência da temperatura por aqui, que, sem nenhuma dúvida, deve ter ultrapassado. Quinhentos. Agora, aqui, ó, onde nós estamos, ó. Aqui, ó. Alguns focos de chama. Alguns focos de incêndio ainda. É claro que isso não deve se propagar, até porque essa área tá toda ela queimada. Ou seja, os moradores do Vale do Igapó sentiram muito essa situação, desde, provavelmente, desde o fim de semana. E aí essa fumaça, ela ainda tá em suspensão. Ela não vai se dissipar tão facilmente. E aí a gente tem essa fumaça toda que invadiu a cidade. Tem o hospital da Unimed, que fica bem próximo daqui. Essa fumaça, evidentemente, acabou se deslocando, né? Dependendo do vento, ela foi parar e atingiu a cidade. A gente tem essa confirmação no momento em que viemos pra cá. Uma, uma névoa bem significativa. Tomando conta, inclusive, da rodovia Baurujaú. Tendo como referência o Vale do Igapó. A prefeitura tá dizendo, Bizarro Café e a nossa audiência, que tem uma força-tarefa em andamento. E esse incêndio aqui, evidentemente, ele foi criminoso. E a gente gostaria de saber, sinceramente, tem uma investigação em andamento? Tem alguém tentando descobrir quem é que colocou fogo aqui no Vale do Igapó? De novo, como disse o Theo Zacarias, que é morador aqui há uns bons anos, todo ano, nessa época, acontece esse tipo de situação. Seria pra limpar terreno? O fato concreto é que a ação humana, ou seja, de maneira criminosa, esse incêndio acabou consumindo uma área bastante densa. A prefeitura fala em multa de cem mil reais, mas a gente não sabe se há alguma multa aplicada. Como, enfim, como a gente já vem acompanhando isso há um bom tempo, não tem uma investigação em andamento, não tem um flagrante pra que a gente pudesse mostrar. E pra que um conjunto de leis tivesse aquilo que se espera dela, que é o efeito pedagógico. Ou seja, quando o poder público diz o seguinte, olha, não faça, senão eu vou te punir. Não, a gente não tem essa situação, né? E aí, lamentavelmente, a gente tem incêndios como esse que atormentam, e muito, a população. E aí, lamentavelmente, a gente tem que atormentar, E aí, vamos lá! e aí,چos!". E aí, vem com isso?